E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo certo! Faz algum tempo que a gente não faz esse jogo. Faz algum tempo que a gente canso de ser humilhado. Por que humilhado? Ah, por causa dos valores, dos exorbitantes. Exorbitantes. Mas quem que era? Quem que era bom nesse? Era eu ou era o Rafa? A gente não explicou pra eles o que a gente vai fazer hoje. Ah, é? Adivinha o preço dos acessórios. Vai! Só que é acessórios de luxo. Acessórios de luxo. Não é um acessório? É de luxo? Um item de cozinha. Ah, é luxo, né? É uma ação pra pessoas comuns. Tudo sai da Farfetch. Coisa da Farfetch nada é barato. Coisa da Farfetch nada é barato. Acessórios de luxo. Acessórios de luxo. É que luxo! É uma coisa muito luxuosa. Ah, então não é muito luxuoso. É acessórios caros. Gente, são acessórios. E a gente tem que adivinhar o preço. Quem chegar mais próximo faz o pomper. Isso. Então vai. Eu serei extremamente criteriosa nos valores. Mas não existe critério. Mas qual critério? Tem que chegar perto. Vocês tem que juntar 298,57 centavos. Não, mas a regra é. Quem chegar mais perto. E aí se acertar o valor exato, ganha o jogo. Exato, ganha o jogo. Se você acertou uma vez. Nossa, gente. Então tá. Vamos começar. Uma presilha de cabelo com low gravada mil mil. Mil mil é a marca cara? O meu é uma marca cara. Tipo assim, isso aqui seria uma presilha de ouro. Não sei se é de ouro, né? Não é ouro, nunca que é ouro. Se fosse ouro, estaria... Ah, seria ouro. Então tá. É só uma presilha. Uma presilha. Tá. De um plástico muito bom. Já tenho meu palpite aqui. Eu também já tenho meu palpite. E eu vou dar 3.578 reais por ela. E você? Amorzinho? Ah, eu fui 690. Ah, então. Se você fosse o mais reciclado. Gente, como assim, amor? E eu quase acertei de perto. 3.150. Gente, esse é um jogo que eu perco. Ponto pra mim. Não, você não perde não. Acho que esse já foi bem. Mas assim, confesso que eu achei essa presilha bonita. Mas eu não pagaria 3 mil. 3 mil? Eu já falei 690, achando que era mó carão. Se ela custasse uns 100 reais, eu compraria. Nossa, mas 100 reais numa presilha, eu acho demais. Quanto custa uma presilha? Não, por isso que eu pensei. 690? Tipo assim, pô, dá o quê? Oito vezes, dez vezes o valor de uma presilha. Não, é. 90 vezes. Próximo ponto meu, não quero nem saber. Alexander McQueen. Alexander McQueen tem na música da Nicki Minaj, se eu não me engano. E é caro, Alexander McQueen? Ou da Lady Gaga. Então eu acho que é caro. Gente, é um cinto de couro de uma saia. Então, menina. Gostos peculiares, né? Gostos peculiares. Mas uma sainha dessa deve custar 11. Mas é um cinto, não é uma saia. Você que tá falando que é saia? É que pra mim parece uma saia. Mas tá escrito o quê? Cinto. Eu acho que custa 21.321 reais. Eu acho que é 28.900. Vocês foram longe? Mais ponto meu. É. Yes, eu cheguei mais próximo. O chifre não faz sentido. Por quê? Sempre foi assim o jogo. O que que não faz sentido? Esse cinto custar 14.000? Não faz sentido, né? Não faz sentido 14.000 se fosse 28.000? Mas a presilha custa 3,5. Não, mas a presilha é tipo cinta. E Alexander McQueen não é mais caro que 1.000? Ah, daí eu não sei, meu povo. Eu acho que é... Gente, mas quem usaria um cinto desse? Pelo amor de Deus. Uma cantora de K-pop. Umas fashionistas. Umas fashionistas. Era um clipe. Você não percebe que é do... Desse aí. Exato. Exato. Então tá 2 a 0? Tô indo bem? 2 a 0, Diva. Posso esquecer? Não. Você já jogou algo em mim? Nunca esqueço. Parece que foi uma brindadeira. Eu nunca esqueço. Eu ainda tô planejando a minha vingança. Ela será maligna. Ela será maligna. A vingança nunca é plena. Matar alma e envenenar. Foda-se. O isqueiro. O isqueiro. Ai, gente, deve ser caríssimo. O isqueirinho é só. Dupont? É assim que fala? Saint Dupont. Saint Dupont. Saint Dupont. Ligue-me. Mas é esse ponto T, não é? Saint. Saint Dupont. Saint Dupont. Saint Tropez. Saint Dupont isqueiro Ligini to color. Be color. Be color. Eu acho que ele vai custar uns. Eu acho que ele custa 9 mil reais. Eu acho que ele custa 7.328 reais. Pois ele custa... Por que alguém pagaria 22 mil reais no isqueiro, gente? Porque ela é rica. Ah, mas você quer ficar guardado no bolso. Ninguém vê ninguém pra nada. Não importa, né? É só fazer um foguinho. Mas é um Saint Dupont? É um Saint Dupont. Não sei. Gente, eu tô chocado. Tô chocado. Eu acho que essa vara é um negócio de decoração, não é? Que decoração, meu filho? Você acha que a pessoa vai acender cigarro e tem que deixar no bolso? Tudo bem, mas eu acho que, por exemplo, você tá lá num jantar de negócios. E aí vocês vão acender um charuto. Você solta um isqueiro desse. Entendi. Entre aquele público. Você solta um isqueiro desse? Porque se fosse na minha frente, não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Também não. Fala que bonito. Olha o meu da Bic. Bem mais eficiente. Olha o meu troço da Itália de recordação. Que a minha amiga rasgou. A minha amiga rasgou o papel que tinha escrito uma frase italiana. Pois é. A recordação do nosso casamento. De casamento. Realmente foi essa amiga. Foi. Bem típico. Bem típico, né? Cartier. Cartier, Marca. Cara, já ouvi esse nome. Cartier. Cartier é caro. Eyewear. Armação de óculos quadrada sem ar. Primeiro, essa armação é horrível. Se você usar isso, me desculpa. Sério, eu acho lindo. Eu acho bonito. Se você conseguir colocar com a roupa, sério. Se for o João Guilherme usando, ele fica maravilhoso. Porque eles usam os óculos assim. Já reparei. Mas qualquer outra pessoa vai pro meu irmão colocar isso. Parece um bicho papão. De graça. Eu sei que tá falando. Fala que a gente aparecia sempre. Tá, peraí. O óculos desse deve custar. Eu já sei o preço. Farvas primeiro. Eu acho que custa 13.728 reais. Acho que custa 18.500. É mesmo? Puta, ele empatou comigo, gente. Tô esquentando. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso de um tempo pra aquecer. Tá, tô vendo que eu tô jogando os valores muito baixos. É. Gente, não pagaria 22.000 reais no óculos. 22.000 reais eu compro, sei lá. A gente não pagaria nada do que tem aqui, nada. Ah, não. Vamos ver assim. Se a gente tivesse dinheiro, uma coisa legal. Também não pagaria. Ah, não. 22.000 reais. Não, eu não pagaria também. Eu sei. Mas, por exemplo, aqui nessa San Lohan, nessa bolsa, não pagaria nada. Uma mochila de couro com logo. É, couro, couro é caro, né? Mas eu acho bonita. Não, é bonita, mas pelo preço eu não pagaria. Que preço? 31. 250. 31. Ih, brincadeira. 23.900. É, você tá... É uma questão de você ter o tato ali, entendeu? De repente numa outra loja não seria, seria mais perto dos 23. As lojas que eu frequento não é preço de tabela. Ah, então a gente coloca o preço a mais pela exclusividade. Aí você consegue um descontinho. E você ter acesso, ó, lógico. A exclusividade é uma coisa que vale caro. E você consegue um desconto porque você é cliente frequente, né? É, a gente que é otário... Cara, mas assim, então... A gente paga. Então ele me passou, tá 3x2. Eu passei. Não quero mais jogar esse jogo. Ô, mas 19 conto numa... É difícil. É difícil. É difícil. Você compra uma dessa no camelô por 5 reais. 50... Não, 100 reais. Você deve achar na Shen. Na Shen. Que é Shein que fala. Por 80 reais. Mas eu não vou falar Shein nunca. É Shein. Eu falo Shein, gente. Os publicitários que me desculpem, mas Shein não ficou legal, não. É Shein. E na Shein, você acha uns negócios assim, meu. É. Nossa, gente. Parts of four. Um chaveiro. É um chaveiro. Porque tem partes de quatro. Ah, mas é um romano. Ó. Não, não é nada. Que isso? É um coração quebrado? É um coração. É. E eu acho que não é joia, tá? Porque quando é ouro, o primeiro, que é Farfetch, nunca... Não vende... Ouro. Ouro, assim, joia, né? Aham. Tá. Mas por quê? Parts de quatro. Queria entender o conceito dessas joias. Deve ser quatro. Deve ser quatro partes. Não, isso em cima é o nome da marca, gente. Ah! Você tá pesquisando até agora. Entendi. É verdade. Esse é o nome da marca. Eu nunca conheço a marca Parts of four. Eu nunca ouvi. É um chaveiro Jazz Solid Heart. Tá. Eu acho que num chaveiro... Se o isqueiro era 22 mil, um chaveiro... É. 11 mil, 355. Os quatro mil. Ah! Pois é, gato. Chocada. Ponto meu. Ponto meu. Mas eu tô chocado, gente. Não, gente. Gente, se alguém comprar um chaveiro desse preço, eu dou isso aqui na sua cara. 23 mil reais. Deve ser desse tamanho. Não, deve ser minúsculo. No chave. Você vai perder a chave. Imagina se você perde esse chaveiro? Ai, ai, né? Não, não. Não é possível. Ponto meu. É isso que importa. Gente, até agora eu não compraria nada. Não, absolutamente nada. Não, não falei pelo preço. Fala pela peça. Eu não gostei de nada. Também não. Agora, The Row. A marca chama The Row e é uma Sofia Continental Letter Wallet. Letter é couro, então é uma carteira de couro. Wallet? É carteira, então é uma carteira. É uma carteira de couro. Continental é continente, então ela é do continente. E é Sofia. É de uma mulher. Sofia... Deve ser a Sofia Vergara. Não. Deve ser. Sofia... Gente, mas ela é bonitinha. Ah, bonitinha, mas eu achei muito grande. Mas bolsas são coisas caras, né? De couro ainda? Meteu um couro? É. Mas não é uma bolsa? É uma carteira. É só uma carteira. É. Deixa eu colocar seus cartãozinhos. 19.858. 35 mil reais. Ué! Ah! Ponto meu! Essa carteira, não. Não teria. Nem se fosse mais baratinha. Não achei ela ok. Gente, não teria. Eu tô chocado. Eu ainda tô chocado com chaveiro. Mas você tem que tirar o... A gente tá perguntando aqui se você teria a peça. Pensa no preço. Tá, a peça. Não teria. Nada por enquanto. Absolutamente nada. Eu também não. Vai deixar naqueles comentários qual peça você compraria. Os vintão eu pagava. Não, esquece o preço. Tô falando assim, a peça. Ah, então tá. Eu teria o óculos. Dá pra fazer um look bacana. Não teria nada por enquanto. Tô falando. Uau! Dolce & Gabbana. Você achou uau? Não, uau assim. Parece que é de diamantes. Não deve ser, né? Não. Não, cristais. É cristais. Mas cristal é uma coisa cara? Não, né? Assim, eu acho que é um investimento, mas... Quer a galera falar em louças de cristal, não sei o que? Ah, não é um diamante, né? É. Eu já coloquei um preço aqui. Mas uma tiarinha dessa deve ser... É Dolce & Gabbana, né? Ai, Dolce & Gabbana é horrível de caro. E elas são feias. Trinta e sete mil, setecentos e cinquenta. Trinta e dois mil. Aaaaaaah! É um mosquito. Ponto seu. Olha, tamo empatado, tá pau a pau. Tá quatro a quatro ou três a três? Quatro a quatro. Que que é isso? É do Roberto Cavalli. É um cinto de corrente com pedraria. Ah, gente. Cinto... Ah, sim. É feio. Mas pensando... Esquecer que isso aqui é um cinto. Se você olhar os detalhes, a pedraria... Sinto muito, mas eu não compreendi. Já imaginei uma calça, cano, cano. Não é como cano, gente. Gente... Como chama que é baixa aqui? Coz baixa. Coz baixa. Coz baixa com esse cinto meio larguinho, meio caído numa mulher padrão. Porque não pode ser um homem machista. Temos um machista aqui. Porque eu pensei numa mulher. Aí eu quero usar. Nossa, você é hétero? Eu pensei em mulher? É que eu sou estilista. Ah... Tá. Só namorar da moda, que é da namorada... Estilista. Ok. Um cinto de corrente com pedraria, eu compraria isso por vinte e três reais. Ele não... É mesmo? No chinês. No calcão. Então... Mas... Eu acho que ele vai custar... Roberto Cavalho é tipo muito, muito, muito caro. É? Aham. Então eu vou por sete e oitocentos. O Matheus dele está tentando me... Me mandar. Vinte e nove e quinhentos? Ah, eu coloquei pela pedraria. Que bom, né? Que ódio! Você estava certo. Eu estava certo. Porque olha, só olha os detalhes. É. É uma coisa que deve ser realmente valer o preço. Desculpa, eu não consigo falar a sério. Mas assim, nem se fosse barato eu não compraria porque eu não achei legal. É, eu achei feio também. É, eu não achei bacana não. Nossa, eu achei bonito enquanto arte assim. É. Nossa, eu sou peculiar, né? Porque nada eu compraria até agora. Ah, eu cobri o óculos, mas eu comprei assim. Ah, é o que tem. É. Esse guarda-chuva eu compraria. Mentira. Ah, não, gente. Guarda-chuva. Karl Lagerfeld, assim fala? Lagerfeld? Sei lá. Lagerfeld? Guarda-chuva transparente com logo. Eles escrevem que tem a logo, porque a logo deve tipo... Sim, porque é isso que vale, né? É um nome de... Não, gente. Não é possível um guarda-chuva. Esse velho aqui, ó. Você já deve conseguir... Já lembra dele, né? Ah, ele que é esse, Karl? É. Nossa. Ele deve ter trabalhado pra grandes marcas, né? Já era de moda alemão. Um, dois, três e... Sete mil, oito, sete e cinquenta e oito. Nossa, eu pus dezoito mil. Um pouco, gente. Calma. Calma, o guarda-chuva. Ah, vocês enganaram a gente. Como que uma presidia vale três e meio, o guarda-chuva que é muito mais útil, vale quinhentos. Desse velho aí que tem cara de que é rico. Compraria seu guarda-chuva. Só pelo preço. Eu achei bonito. Achei bonito. Transparentão, assim, deve ser bom. Não deve ser que você põe, você compra pra fora e você passa num mico. Tá todo mundo te olhando, você tá passando na frente de várias pessoas. Aí bate o vento, o guarda-chuva voa, assim, sabe? Quando ele vira assim e você se molha, é traumático. Você compraria pelo preço? Quentão, compraria. De novo. Ué, eu falei que era sete mil e agora quentão, achei baratíssimo. Não compraria. Primeira coisa que eu compraria nessa lista inteira. Compraria no AliExpress, que também tem uns produtos de muita qualidade. Ahn. É verdade. Pode ser. Não, não compraria. Eu tô querendo comprar dias, eu vi um. É uma bateria, sabe um power bank? Bateria. Com vários tipos de conexão. Só que ele é uma placa solar, tem uma bateria que se carrega no sol. É como... Foda-se tanto na preparação. Não, mas vamos supor, numa emergência, num carro, se você tá na estrada, alguma coisa tá acontecendo e você não tem energia, gente. A gente não percebe. Deveria perceber o impacto da energia nas nossas vidas. Energia gratuita. Se eu deitar em cima dele vem energia pra mim. Que que é isso? Alanui. É um echarpe de tricô. Não sei o que é isso. Echarpe é uma coisa meio chique. É aquele que você coloca assim. Intárcia. Intárcia Paisley, eu não sei o que é. Ah, tá. Deve ser a coleção. Eu achei tranquilo. Eu achei bonito. Eu acho que numa roupa... Eu compraria esse, gente. Eu achei bem bonito. Só que deve ser caríssimo, né? Pelo preço eu não compraria. Mas pela coisa eu compraria. E quanto você acha que custa? Eu acho que custa... Eu acho que custa 12 mil reais. Eu acho que custa 3 mil e 250. Aí vocês foram longe. Ah! Não compraria mais. Eu não consigo entender a lógica dos ricos. Eu não entendo. A Prisíria valer 3,500. O guarda-chuva valer... 500. E esse valer 25 mil. Mas eu fiz ponto. Vai entender. É, que é isso que... Pois é, né? Voltamos pro empate? Não, não, não. O Rafael está na sua frente. Sério? É. Seis a cinco? É, três. Deixa eu riscar a sua cara. Gente, ele tá mania quando ele joga água em mim. Ele quer riscar a minha cara. Pensamentos intrusivos. Nada disso. Eu ando cedendo aos meus pensamentos intrusivos. Gente, faça isso. Essa tiara, a Francine é o que tem. Ela deve custar... Você julga? É da Prada. Ela deve custar... Seis mil reais. Dezoito mil e oitocentos e cinquenta. Eu acho que você errou e eu tô mais na sua frente ainda. Nossa, ele tá me passando muito. Eu achei que eu ia divar nesse jogo. Ai, um Jaquemos? Eu acho bonito esse chapéu, hein? O que que é Jaquemos? É o meu maior maior? Jaquemos Papa. Tá, eu acho bonito esse chapéu, mas pelo preço eu não compraria. Você não sabe o que custa? É que eu acho que é caro, hein? Oito mil e quinhentos e trinta e cinco. E eu acho que é dezessete mil e novecentos. Monas! Ah! Vocês fizeram uma cara e eu achei que eu tinha acertado precisar. Eu compraria. Eu compraria esse agora pelo preço. Você compraria? Não, não pelo preço. Quando eu chuto muito alto e eu falo, ah, é muito menos do que eu imaginava. Eu falo, é barato. Eu até gosto da peça. É assim que a pessoa se engana. É lógico. Por exemplo, você vai numa loja, ah, eu acho que essa peça da Prada custa trinta mil. Você chega lá, custa cinco e você fala, tá barato. Vou levar. Dez, quinhentos. É. Mais Saint Laurent. Saint Laurent. Uma estola de seda misto. O que é estola, gente? Deve ser um charme de escuros. Ah, tá. Deve ser, né? Mas Saint Laurent é caro, não é? Quanto era o charme de Saint Laurent? Ah, tá. Lembrei. Eu acho que custa onze e seiscentos. Eu acho que custa dezessete e trezentos e cinquenta e cinco. Muito bem. Ah, meu Deus. Uh! Eu acho que assim, o jogo é você arriscar na sorte se vale pouco ou muito. É, é. Esse é o jogo. E o povo é tipo... Quinhentos reais no guarda-chuva. Prada. É um scrunch de veludo com logo. É uma xuxinha, gente. É uma xuxinha. É um jeito chique de falar xuxinha. É. Ai. Nossa, parei que uma xuxinha dessa no cabelo por cinquenta reais. Caralho. Tá. Mas eu acho que eu sei quanto custa isso. Dezão ainda é muito. Quanto? Novecentos e quenta e oito reais. Eu custo seiscentos. Ponto meu! Eu! Ah! Eu gosto. Ai, eu jogo uma água... Vocês ai, ai que... Ai, joga água nele. Aí eu risco aquele chip, ai que nem sei ou o que, mas o que bate dois. Eu mereço! Vocês acham que eu mereço? Outro já que é nosso papo, esse teria um boné, eu achei bonito esse boné, eu achei bonito esse boné, eu só queria ver atrás se ele é aberto ou fechado, eu compraria se fosse fechado, mas tem cara de ser aberto, tá, eu gosto de boné fechado, eu não gosto de boné aberto também, eu acho que custa 3.250, depois 2.500, isso aí, Rafael, fiz um ponto, hein, é um óculos de sol de Saint Laurent, quanto que foi que a gente pagou, que eu não queria, a gente pagou o que, meu filho? O que saiu outra, a Cartier, é outra barna, é bem mais cara a Cartier, você tá me enganando, tem uma de Kona, de coração, eu acho que custa 3.870, nossa, 4.000 reais, tá, 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 gente, olha isso aqui, 387, é 3078, se eu tivesse tocado o 0, com 87, e o 0, com 8, o 0, com 8, se eu tivesse tocado o 0, com 8, eu teria acertado, teria errado esse jogo, eu acho que é o destino, que não quer que você ganhe, mas foi outro meu, cara, 3 pau, não gostei, prefiro outro óculos, prefiro outro também, boné da Milbio, mais um boné da Milmil, esse é bonito, esse é bonito, é, teria também, ai, por surpresa aqui, mas acho que eu achei barato agora, hein, 2.850, 12.000, ah, yes, caraca, meu, uou, uou, mas gente, aqui uma presilha, um negócio assim ó, ah tá, custa 3.5, mas então, 3.100, mas tá mais barato, mais barato do que a presilha, é na cabeça, é na mesma coisa, a gente, eu não entendo a lógica não, gente, eu acho que eu vou ganhar aí esse jogo hein, vamos para o pé, não, já perdi, eu tenho uma teoria, A presilha é pra mulher, o boné é pra homem. Por que mulher não pode usar por mulher? 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 Não pode. Mas eu digo assim... Menino não pode pôr uma presilha se a gente tiver... Eu digo num sentido, num contexto geral, produtos pras mulheres são mais caros. Entendi, de vós. Um Burberry é caro, gente, um cachecol. Então eu acho que... Ah, eu já tô entregue, hein? Eu pus 18 mil reais. Eu pus 19 mil 382 reais. Caracas, gente. Fiz ponto. Arrasou. Puta merda, você fez ponto? Eu vou empatar? Faltar um. Pode ser que eu empate. Pode ser que você empate. E aí você não vai ter ganhado. É. Não, gente, por favor. E se você ganhar, eu vou te dar um risquinho. Ah, é uma capa para iPhone. Eu já vi essa capa. Você podia comprar uma dessa. Eu acho feia, mas eu já vi o preço. Você jura? 4.500 reais. 850 reais. Ai, eu quis desconcentrar ele, gente. Porque custa 6.800 reais uma capinha de celular. E aí eu empatei. Ai. Gente, eu tinha certeza que eu ia ganhar. E eu perco esses jogos normalmente de preço, né? Mas foi empate, ué. Foi o empate. É isso que importa. Ninguém perdeu, ninguém ganhou. É. Todo mundo perdeu e todo mundo ganhou. Ah, é verdade. Agora eu vou escrever um recado para vocês. Só um minutinho. Todos nós perdemos, né? Com esses preços. Pois é, gente. Eu não comprei nenhum disso. É, hoje eu achei a seleção... Não, eu compraria o boné. O da Mil Mil e o outro lá. Os dois eu compraria. Eu compraria também. A gente tá escrevendo o recado aqui e se cumprimenta. Sim. Primeiro eu leio o meu, ó. Se inscreve no canal. O quê? Não foi nada. Não foi nada. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse jogo, mas tudo bem que eu empatei. Se as contas da Carol tiverem certas. Eu tô muito feliz de ter empatado, porque normalmente eu perco isso. Não, normalmente você ganha, não vem não. É mesmo? É. Tá bom, então eu ganhei de novo. Beijo pra... não ganhou? Empatou. Tchau, foi vitória pra mim. Foi empate, gente. Ele vai ganhar em vocês isso aqui, gente. Passou na sua cabeça, não passou? Não passou. Eu tava esperando o leitor desligar ali. Não, cara. Se você for jogar, eu quero pegar isso também. E registre. Pena aí. Pode desligar. Filma.